Olá meninas, meninos, meus amores, sejam bem-vindos ao Arte Acessórios de hoje e hoje o vídeo tá muito fofo por causa dessa arte linda aqui ó, esse prendedor de cabelo confortável, fofo, econômico e vocês vão amar fazer. Mas antes, pra quem ainda não me conhece, deixa eu me apresentar, eu me chamo Elaine Ávila, sou artesã há mais de 20 anos e produzo artesanatos, acessórios infantis e faixas para bebês e esse ano lancei o meu curso de faixas para bebês, onde você vai aprender do básico ao avançado, desde os materiais básicos e como usá-los até a confecção de faixas de luxo. É um curso completo. Então, garanta já a sua vaga clicando no link que está aí na descrição do vídeo. E vamos lá pra nossa aula de hoje. Pra fazer essa arte linda, vou utilizar tecido de algodão, o tricoline. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Então, ficou assim, mais uma fofurice, que é mais um modelo de prendedor de cabelo, né? É lindo, fofo, confortável, é muito confortável para os fios do cabelo, né? E também ele é levinho, a flor é pequenininha, é linda, delicado, é muito, muito linda essa arte. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão gostando, por favor, deixem um joinha, compartilhem o vídeo. Muito obrigada por todo o carinho, nunca vou cansar de agradecer. Me sigam no Instagram, arrobaelaine.art.acessorios Fiquem com o Jeová, um beijo e até o próximo vídeo! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí Legendas por Quintena Coelho